Música Sou o Sensei Washington, sou faixa preta terceiro dan de morgante jiu-jitsu e também sou educador físico. Hoje tivemos um pouquinho da aula de MMA. Como que funciona essa aula de MMA? Nós não lutamos na aula, mas fazemos exercícios voltados para o MMA. Então, no entanto, não tem música, é uma aula que a gente aprende as técnicas mais apuradas. No entanto, vocês viram que estamos chutando, não no aparador, sim na luva de foco. Por quê? Qual foi o intuito da aula de hoje? Você calibrar os seus golpes. Eu acho que essa aula de MMA tem duas vontades. A primeira é que a parte aeróbica é muito forte, o aquecimento, a parte de exercício é bem puxado. E a segunda é que trabalha bastante a coordenação motora. Então, tem bastante chute, chute invertido, socos alternados, troca de base. E eu acho que é bem legal para quem quiser desenvolver um pouco na parte de luta. É uma aula segura, tranquila, tá? Às vezes fala MMA, as pessoas têm medo, acham que vai fazer como vocês veem na televisão. Na verdade, não. Vocês estão fazendo exercícios voltados para o MMA. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço, venha fazer uma aula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.